Música Eu vou começar falando um pouco da questão do contexto brasileiro. Eu estou sem aqui o controle. Então, o contexto brasileiro é esse contexto da pluralidade, num país continental, onde nós temos uma grande pluralidade cultural, que eu sintetizaria num binômio que, de um lado, é uma diversidade, nós temos uma diversidade que tem um potencial muito grande das migrações, das diferentes linguagens, da questão indígena, e isso é um grande potencial que nós temos que estar nos apropriando enquanto brasileiros, pode passar. Enfim, está com algum problema aí que não está passando em uma velocidade, mas tudo bem, pode ir passando. Então, acho que o que eu queria dizer é o seguinte, é esse binômio entre diversidade e desigualdade social. A diversidade traz um grande potencial para o Brasil, e é disso que nós temos que nos apoderar, para enfrentar o nosso grande problema, que é a desigualdade social. Nós somos um país de quase 200 milhões de pessoas, 189 milhões de pessoas, um quarto da nossa população ainda vive em uma situação muito grande de pobreza, nós somos o oitavo país em termos de desigualdade social no mundo, e ainda apenas os 10% mais pobres, eles ficam com apenas 0,7% da nossa renda. Então, acho que o nosso grande desafio é enfrentar essa questão da desigualdade. E a educação tem um grande poder de mobilização para... Pode passar, gente. Um grande poder de mobilização para poder estar lutando, criando, organizando os diferentes segmentos da sociedade para enfrentar essas lutas sociais, para que a gente possa estar pensando que se nós queremos ser esse país do futuro, nós tivemos apresentações maravilhosas aqui de tecnologias, de educação, de design e tudo, é um país do futuro que tem esse potencial, nós temos que enfrentar essa questão da educação como uma grande prioridade, porque senão nós não vamos chegar lá. Nós precisamos que toda a população, foi falado isso já em uma apresentação do Grupo Galpão, que toda a nossa população brasileira, todas as crianças, elas tenham acesso aos direitos e à educação. Eu acho que a gente conseguiu na educação um feito enorme, que foi que nós podemos estar nesse espaço de 1980 para 2008, enquanto antes nós tínhamos quase que apenas 80% das nossas crianças no ensino fundamental na escola. Hoje nós conseguimos vencer esse desafio e nós temos, de 6 a 14 anos, praticamente universalizamos o ensino, o que mostra que nós temos um grande potencial e nós podemos fazer muito mais, nós podemos vencer os desafios dos recursos, aumentar os recursos da educação para que ela seja prioridade e que ela possa realmente romper essa barreira da qualidade da educação. É nesse contexto todo que, em 1987, eu tive o privilégio, junto com o grupo, de estar criando o Sempec, que o Helder mencionou aqui, que é uma ONG que trabalha com o desafio de contribuir para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Acho que é importante um contexto de que o Sempec trabalha em nível nacional, nós temos projetos em todo o Brasil e eu vou destacar aqui três projetos que envolvem essa mobilização e envolvem essa possibilidade que nós podemos atuar. É o Prêmio Itaú-UNICEF, o Prêmio Olimpíada da Língua Portuguesa, que é feito junto, em parceria com o MEC, e o Prêmio Cultura Viva, que é em parceria com o Ministério da Cultura. E por que prêmio? Porque a premiação, gente, é apenas o final de um processo. O que é bonito, o que vale a pena, é todo o processo de mobilização e de formação que esses prêmios trazem. Então, esses prêmios têm três objetivos principais. Eles têm um primeiro objetivo, que é o objetivo de mobilizar os diferentes segmentos da sociedade civil em torno das questões da criança e do adolescente. Um segundo objetivo muito importante que esses prêmios trazem é da visibilidade. visibilidade a ações que às vezes ficam no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, num município pequeno de 5 mil habitantes que ninguém conhece. E, de repente, o fato de que aquele projeto, daquele município, ele pôde se inscrever em um prêmio, ele ganha uma visibilidade muito grande. e nós aprendemos, enquanto sociedade, a incluir a todos, a pensar que o Brasil é feito de todos esses projetos maravilhosos. E um terceiro objetivo importante desses prêmios é que eles acabam fazendo uma indução das políticas públicas e, portanto, eles alcançam uma dimensão muito grande. a gente consegue alcançar muitas, muitas experiências, consegue alcançar ONGs que não tinham esse reconhecimento, escolas, alunos e professores. Esse é o grande, é o grande mobilizador, pode passar, de que esses prêmios têm como uma grande força que mostram esse potencial do Brasil, esse potencial que é dado também, porque cada prêmio tem um tema. Nós estamos pensando na importância da educação como uma consistência. A importância da educação é fundamental, a questão das tecnologias. Eu concordo com todas as falas aqui anteriores, mostrando que nós temos que avançar, nós temos que trazer as escolas junto e poder estar incluindo, fazer essa inclusão digital, que já acontece no país dentro da escola. Mas os prêmios buscam trazer temas importantes, porque eles não podem estar soltos. Então, nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando de construção de redes, estamos falando de rede social, mas de redes nos territórios onde essas escolas atuam, onde esses pontos de cultura atuam. Nós estamos falando de educação para todos, de todos para a educação. Então, os prêmios sempre têm temas que induzem e que fazem com que aquelas organizações, aquelas escolas podem refletir, pensar sobre aquilo e avançar em termos de conteúdo desses prêmios. E eu selecionei aqui para falar, pode passar adiante. Aqui, um pouco, nós vamos estar falando que essa mobilização, essa riqueza, eu acho que é um privilégio, sempre que a gente tem um prêmio, de ver duas mil inscrições de projetos do país todo, nós estamos vendo aqui um pouco essas experiências que falam e dialogam com a escola. Não é só a questão escolar que as pessoas falam, que é uma questão muito restrita, e às vezes é mesmo, mas é esse diálogo da cultura com diferentes grupos, diferentes etnias, com teatro, com música, com esportes, dialogando com a escola e buscando juntos, todos juntos, que a gente possa incluir todas as crianças na escola e fazer com que essas crianças ampliem o seu universo cultural, aprendam a ler e escrever e possam se tornar cidadãos brasileiros. E aí eu selecionei três exemplos, só para concretizar um pouco o que nós estamos falando, dessa diversidade e desses prêmios. Esse é o caso da Meike Sandra, foi um prêmio, foi em 1999, já faz tempo, no Garimpo Bom Futuro, em Roraima, Ariquemes, em Roraima. Desculpe, em Rondônia. E era um trabalho, um garimpo onde as crianças trabalhavam direto naquele garimpo. E depois, com uma articulação que se criou com a escola, com esta ONG, Garimpo do Bom Futuro, com conselhos, com uma política pública de combate à erradicação do trabalho infantil, foi possível terminar com o trabalho infantil, e essa ONG, Garimpo do Bom Futuro, ganhou o prêmio naquele ano. E nós gravamos, que não vai dar para apresentar aqui hoje, mas a história da Meike Sandra, que era maravilhosa. Ela contando que ela trabalhou durante cinco anos no garimpo, ela chorava porque ela queria ir para a escola, mas só os irmãos homens é que iam para a escola. com esse trabalho todo da ONG articulada, esse trabalho que foi premiado, ela pôde ir para a escola, e ela relata que ela dependia sempre da mãe para ir para a escola, porque a escola era muito longe, dez quilômetros ali de onde ela estava. Então, que, às vezes, a mãe não podia levá-la, e que, um dia, a mãe não podia, ela se trancou no banheiro e pulou a janela e foi sozinha caminhando para a escola, mas ela termina o vídeo falando, mas eu fui. Então, é o máximo, a gente vê uma criança que ela briga para ir para a escola porque ela quer mudar um pouco a vida dela. Um outro exemplo que pode passar é o Grãos de Griot, que é do Prêmio Cultura Viva, do Ministério da Cultura. O Griot é inspirado em uma figura africana de transmissão da memória para as crianças. É o velho africano sábio que transmite a memória. Então, na Bahia, em Lençóis, eles criaram essa figura de poder valorizar a cultura local, poder resgatar o significado da história daquela comunidade, dos pais daquelas crianças, delas mesmas, nessa identidade de uma cultura afroindígena. Isso se tornou uma política pública do Ministério da Cultura e hoje nós temos essa experiência dos Griots por todo o Brasil. E um último exemplo que eu queria estar trazendo aqui é da Olimpíada da Língua Portuguesa, um projeto, um prêmio que se chamava Escrevendo o Futuro. Todos esses prêmios, o Sempec é responsável pela realização técnica e o conteúdo dos prêmios. E esse prêmio, ele foi... O Ministério da Educação estava buscando uma Olimpíada da Língua Portuguesa porque já tinha um sucesso com a Olimpíada de Matemática, mas não sabia como fazer. Então, quando ele viu esse projeto, esse projeto se tornou uma política pública encampada pelo Ministério da Educação. Então, é uma parceria com o Ministério da Educação, Fundação Itaú Social, o Sempec, e tem outros parceiros. E ele envolve também uma grande mobilização de todas as escolas do país com material, com formação dos professores à distância, via internet. Os professores estão podendo lidar com essa formação à distância, que é feita através da Olimpíada da Língua Portuguesa. Então, um ano a gente faz a formação e no outro ano tem a premiação e é premiado não só aos alunos, mas é premiado à professora, a toda a escola. E eu destaquei aqui o Ronilson Pereira, o Ronilson da Silva Procópio, que ele é de Benjamin Constant, ele ganhou esse prêmio em 2002. Benjamin Constant fica no estado do Amazonas. E foi muito bacana, porque o texto dele emocionou todo mundo, porque ele falava, chamava-se Benjamin sem máscara. E ele mostrava que ele ficava muito triste com toda a diferença entre o município dele e Benjamin, onde tinha muita miséria, muita pobreza, muita enchente, ele falava das enchentes, em contraposição com o estado do Amazonas, que é um estado rico em termos de riqueza natural, e é visto, passado uma imagem para o mundo, de um estado que é um paraíso. Então, ele ganhou esse prêmio com um texto maravilhoso, ele tinha 15 anos na época, estava na quinta série, tinha uma defasagem da idade série muito grande, e eu lembro que ele contou, que depois nós ficamos sabendo, que ele voltou para a cidade dele, foi recebido em carro aberto, fez todo um trajeto pela cidade, virou um herói da cidade. E o mais bacana, não só que ele virou esse herói, vir para São Paulo, recebeu o prêmio, saiu no jornal, foi entrevistado, é que hoje ele tem 23 anos e ele está cursando na Universidade Federal do Amazonas, fazendo fisioterapia. Então, eu acho que são esses casos, e aí nós, educadores, ficamos superfelizes, emocionados, porque esses casos, eu selecionei três, mas, na verdade, são milhares de crianças e jovens que têm oportunidades onde um projeto pode fazer a diferença, um professor pode fazer a diferença, e aí eu gostaria de terminar com esse último slide, lendo essa frase que eu acho que é muito bonita e que sintetiza tudo isso. Algumas pessoas, em alguns lugares, fazendo algumas poucas coisas, podem mudar o mundo. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos